Sejam bem-vindos a mais um Reparo de Televisão. Hoje nós vamos mexer nessa Sharp Shot Vision. É uma TVzinha bem interessante, eu já pensei em ter, mas acabei desistindo há um tempo atrás. Essa aqui, na verdade, eu comprei junto com uma outra. Eu peguei essa aqui mais no intuito de fazer uma reforma e vender. Não sei se eu vou conseguir, porque tá bem difícil de vender televisões. Mas tá aí, né? Uma TV muito bonita, infelizmente ela não tem o controle, tá? Aqui vai um controle, controle remoto. E aqui em cima eu tenho essa tampinha, acabou ficando lá no carro, né? Que eu transportei ela, acabou ficando lá, porque ela tá quebrada as abinhas, mas eu tenho essa tampinha aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ver essa TV, se ela tá funcionando, qual que é o estado dela, né? Vamos ligar ela aqui, já tá na tomada. Algum desses aqui, acho que muda o canal, né? Canal. Bom, dá pra usar ela sem o controle. Eu gosto dessas TVs que tem canais, né? Que acendem. Acho que eu tinha uma dessas quando era criança, né? A YouTube parece que tá bem legal. A gente só vai ter uma ideia mesmo quando ligar. Então basicamente é a limpeza e revisão, né? Bom, ela está de extrema difícil recepção, mas pelo tempo que às vezes ela fica sintonizada, dá pra perceber que o tubo dela tá muito bom. Aí agora que sintonizou legal... Não, sintonizou legal não. Eu já tentei dar uma limpada aqui. Olha como tá boa. O som tem um ronquinho que não é muito bom. Os controles estão funcionando, o brilho. Cor. Ó, o branco e preto tá maravilhoso, cara. Esse tubo tá muito legal. Contraste. Tá bem legal a TV, tá? Mas ela tá com esse problema de sintonia. Pode ser aquele famoso defeito lá no capacitor de filtragem do Varicap. Essa TV eu acho que ainda funciona com aqueles 12 volts lá. Mas não vai. Aqui tá a televisão por dentro, turma. Aí, ó. Bonitona, né? Parece que os cabos ainda estão bem originais, lá, dessa forma original. Se teve uma manutenção, foi uma manutenção muito... Pontual, alguma coisa assim. Mas eu acredito até que nem teve. Apesar que ela já tava aberta, né? Se foi, foi alguma ressolda, alguma coisa assim. A gente vai olhar por baixo, né? Tem que soltar os cabos primeiro. Aqui também não tem... Não tem nada aqui, ó. E nem aqui, ó. Inclusive aqui a gente precisa fazer uma ressolda, principalmente nesse... Circuito integrado aqui. Que eles dão muito problema. De solda, né? Fazer uma limpeza aqui. E... É, aqui parece que molhou, ó. Caiu alguma coisa. Aqui acho que já teve... Já teve alguma intervenção aqui. Enfim, né? Interessante, viu? Interessante. Então, vamos lá. Eu vou... Aqui que a gente vai fazer. Vai fazer alguma troca de alguns capacitores, né? É... Vou ver os estados desses aqui. Fazer a substituição. Algum... Algum outro capacitor que tiver pra cá. Mas eu não vou fazer uma... Troca muito intensa, tá? De capacitores. A gente vai fazer... Principalmente de filtro, tá? De filtragem. Aqui fica a fonte, né? Aqui tem o fly. Tem que ver onde que ficam os capacitores da fonte de fly. Dando uma olhada aqui na... Pasta desses transistores. Parece que... Não dá pra saber se foi trocado ou não. É sempre bom fazer uma inspeção visual, né? Por exemplo, tá com a... Blindagem. Essa aqui é um ótimo sinal. Esse é original. Muito boa a TV, viu? E não tá tão suja. É mais uma... É mais uma poeira, ó. Mais uma poeira. Essas TVs aqui são bem chatas de mexer. Aqui junto tá muita sujeira nessas TVs. Essa é uma TV bem chatinha de fazer limpeza, tá? Porque ela tem muito componente. E é tudo muito juntinho, ó. Então é bem chato de fazer limpeza. Eu vou fazer só uma tiração de pó, tá? Nessa TV. Eu não vou fazer muita coisa não, porque... É... Não é produtivo, né? E fora que a limpeza também não fica... Não vai ficar 100%, tá? Aqui tem um... Tinha um adesivo, se eu não me engano, alertando sobre o fusível. Alguma coisa assim. Mesmo que a gente queira fazer uma limpeza muito extensa nessa TV, é bem difícil e não muda muito, tá? E essa TV nem tá muito suja. Fazendo uma limpação aqui, ó. Dar um trato aqui nos fios, né? Ficar bonito na foto. Mas vamos lá. Essa TV aqui não tá muito... Ah, e ó o tubo. Tubinho da RCA, cara. Tubinho da RCA. Esses tubos aqui dos anos 90 eu não acho eles tão ruins não, tá? Mas a RCA não é famosa por ter tubos muito legais, tá? Não tá oxidado. Deixa eu ver se ele tá... Tem algumas... Às vezes o pessoal usa... Tubo, ele fica até azulado. É, esse tá um... Tá bem usado, viu? Vou ser bem sincero pra você. Mas não é um dos piores, não, do que eu já vi, não. Eu já vi tubo em muito pior condição. Mas esses tubos da RCA eles aguentam bem, cara. Esses aqui é mais antiguinho. Mais novos, né? Os mais antigos também... Os mais antigos também estão mais usados, né? Mas esses aqui não costumam ser ruins, não. É. É, denota um pouco de uso, né? Mas nada... Absurdo, enfim. Vamos lá. Nossa, turma, dá uma olhada... Nessa televisão já fizeram uma ressolda brava aqui, viu? Principalmente aqui, ó. No horizontal. Fonte, na verdade, né? Fonte horizontal. É que é... Fonte. Aqui fica horizontal. Aqui também, ó. Já... Andaram ressoldando pra caramba. Eu vou trocar esse cara aqui. Que ele faz o... Faz parte dos 12 volts dessa TV, né? E quero dar uma olhada aqui também no... Na área do varicap e ver se tem alguma outra filtragem, tá? Que é dos 12 volts também, né? Aqui, na verdade, é um pouco mais de 12. Acho que dos 18 por aí, né? Esse capacitor. Aí ele vai regulado e vai pra 12 volts. Pra ver se estabiliza essa sintonia que não está estabilizando. Vamos lá, né? Eu resolvi fazer uma... Limpeza aqui na... Nos botõezinhos. Já devia ter feito, inclusive, né? Estabilizou, cara. Tá bem estável. Acho que é sujeira mesmo. Eu vou até fazer até um teste em outros... Canais aqui, né? Por exemplo, esse aqui. Coloco aqui e acho canal. Não, pro outro lado. Parece que é por aqui, né? Não. Às vezes é só um harmônico, né? Esse transmissor, ele não tem filtro na saída. Ele dá muito harmônico. Ele dá um harmônico forte lá no canal cinquenta e tantos. Opa. Nossa, se for sujeira, tá bem sujo. Primeira coisa, vou ter que desmontar isso aqui. Vou fazer uma limpeza geral. Olha lá como é que ele fica. Vamos... Vamos dessoldar. Vou ter que dessoldar isso aqui pra limpar direitinho. Olha os potenciômetros, tá vendo? Dessoldar tudo. Isso aqui alguém já até andou fazendo uma ressolda aqui. Vou dessoldar. Vou ter que tirar essa placa. Ah, eu acho que dá pra você tirar os parafusos. Será que saiu? Acho que saiu o conjunto. Vamos ver. Aqui, ó. Desmontei. Tive que dessoldar mesmo. E... Eu tô com a impressão que jogaram um thinner aqui, viu? É que agora eu acabei dando uma limpada. Eu já tinha mostrado antes. Você tá vendo? Olha essa beiradinha aqui, ó. Sabe quando você pega uma placa, ela tá com esses brancos aqui? Tinner. Aqui, não sei se é uma meleca. Mas a... Mas quando a placa... Inclusive a placa, essa... É, não. É verdade. É isso mesmo. Ela tava bem esbranquiçada. Esse esbranquiçado aqui é thinner. Se você jogar thinner aqui, a possibilidade de você danificar pra sempre é quase 100%, tá? Você nunca, nunca na sua vida deve jogar thinner em potenciômetro, tá? É pior que WD, porque pelo menos WD ainda... Você tem uma possibilidade de limpeza. Tinner, ele corrói. Ele estraga, tá? Não faça isso. Eu vou pegar o limpa-contatos ali e ver se consigo dar um jeito aqui, né? Espero que eu não tenha jogado thinner aqui. Eu acho que a pessoa dissoudou isso aqui também. Já tinha dissoudado isso aqui, tá? As soldas estavam novinhas. Enfim, espero que... Ainda tenha salvação isso aqui, porque isso aqui é bem difícil, né? Só em sucata mesmo. Eu acho que eu não tenho uma desse aqui. Pronto, turma, ó. Deu certo. Eu vou mudar de canal aqui. Ó, tá vendo? Mudando de canal... O set já perdeu. Esse aqui eu não consegui deixar legal não, tá? Os outros, todos eles ficaram legais. O set aqui, aí eu volto. É, realmente eu tive que fazer uma limpeza. É, e eu espero que vocês não se desinscrevam aí do canal, tá? Mas eu tive que fazer uma limpeza com água. Sim, eu joguei água nisso aqui. Desmontei, óbvio, né? E joguei uma água lá, porque só com a limpa-contatos não tava dando. E aí, claro, eu fiz a limpeza com água e depois eu limpei com limpa-contatos, né? Pra expelir a água. E deixei secando, sequei, né? Mas tá aí, ó. E aí, estabilizou. Eu ainda vou fazer uma... Ele tem algumas coisinhas aí que eu não sei se é do... Ainda da sujeira, né? E se for também eu não tenho o que fazer mais, cara. Limpar mais do que isso é impossível. Talvez tenha sido danificado mesmo. Mas tá legal, ó. Tá satisfatório. Tem alguns canais que ele fica mais estável. Tá bacana. Eu vou fazer uma revisão em alguns capacitores que tem aí, em algumas fontes. E aí, eu vou deixar... Vou terminar essa revisão por aí, tá, turma? Não vou fazer limpeza profunda, nada daquilo. Até mesmo, eu acho que eu vou vender ela. Vou vender também bem baratinho, tá? Talvez até pelo preço que eu peguei. Porque, realmente, eu peguei essa TV no meio do impulso, né? E não tenho espaço pra ela. Mas aí, ó. Tá bem legal a TV. O tubo tá excelente, tá? Vamos lá. Não troquei muito capacitor não, tá, turma? Só um... Só pus pra funcionar, vamos dizer assim, né? E aí, como eu falei, eu vou vender bem baratinho essa TV. Então... Pra mim não compensa, né? Ficar fazendo muita coisa. Mas... Com certeza, ela vai... Vai durar bastante, tá? E tem garantia também, tá? A garantia é isso aí. Três meses. Três mesezinhos de garantia. Ó. Cor. Comecei já pelo botão errado, esse aqui, ó. Contraste. Funcionando direitinho. Essa TV eu acho que já foi revisada em algum momento, tá? Cor. Ó, branco e preto, tá lindo, lindo. Brilho. Esse aqui é a cor, ó. Tá vendo? Ficou avermelhado. E azulado. Dá pra ver bem aqui pelas faixinhas pretas, ó. Azulado. Vermelhado. Não se escapa muito bem, ó. Vermelho. Azul. Não se escapa muito bem aí na tela. Mas é bem... É sutil também, né? Muita... Muita diferença. É, tá aí, turma. Bem bacana a TV, viu? A TV é bonita. É um tubinho da RCA. Os capacitores que eu troquei foram esses aqui, ó. Dá uma olhada nesse senhorzinho aqui, ó. Será que ele tá bom? Esse aqui é um clássico, né? Nessa televisão ele sempre dá problema, esse capacitor aqui. Ele é um filtro aí da... Se eu não me engano, do 110-220 automático. Agora eu esqueci de onde que ele é. Mas ele é... Ele é crítico aí nessa televisão, né? E troquei mais dois. Aquele lá que faz o... Que faz a fonte, né? Pra 12 volts. Não é o 12 volts, é o que vai ser regulado depois. E eu troquei esse outro aqui também, porque é de 10 volts, né? Ah, não. É de... 63. Eu achei que era de 10. É 10 micro, né? Mas tá aí, ó. Trocado também. Ele era um filtrozinho. Fica aqui. Tá aí, né? Esse azulzinho, esse aqui, ó. Não vou mexer nele, não. Então é isso, né, turma? Fiz só uma tiração de pó, tá? E aqui ainda tem até um pouco. Ainda vou dar um retoquezinho, tá? E finalizar a televisão. A gente já vem aí com o testezinho final. Bem simplesinho, né? Ó, turma. Vou aproveitar aqui e falar um detalhe sobre... A... Convergência, tá? Por exemplo, você pode ver que a convergência que tá fora, tá? É... E aqui... Também tá um pouquinho fora, tá vendo? Ó, o que acontece? Em tubos inline, geralmente a convergência, ela trabalha na tela inteira, tá? Então, quando você ajusta aqui, sai aqui. Ou quando você ajusta aqui, sai aqui. É... Você até tem... Uma pequena... Faixa ali de... Ajuste, né? Que você consegue... Dar uma melhorada. Melhorada, mas... É muito difícil, tá? Melhorar... Uma convergência de uma televisão. Principalmente se você veio de fábrica daquele jeito, tá? Pode ser que com o tempo ela saiu um pouco da convergência, tá? Você pode tentar dar um ajuste, mas geralmente não consegue muito... Efeitos legais, tá? Que nem, ó... Eu vou pegar aqui, ó... A... O vermelho e esses dois aqui, ó... Fica observando. Aqui embaixo, ó... Ó, aqui em cima... Como que eu vou pegar os dois juntos? Ó, quer ver? Eu vou... Ó, em cima saiu... Embaixo melhorou. Ó, como que vai saindo lá embaixo. Tá vendo? Ó, aqui em cima ficou legal. Mas aí ficou bem ruim. Aqui ficou bem ruim. Aqui ficou muito bom. Aqui em cima ficou perfeito. Mas lá embaixo ficou muito ruim. Aí se a gente tentar ajustar lá embaixo... Ó lá. Lá embaixo agora ficou bom. Mas aqui em cima ficou péssimo. Então o que a gente costuma fazer é... Ou escolher um deles, né? Ou deixar ele médio aí, mais ou menos. Ah, pode. É que aqui embaixo tá muito ruim. Aqui embaixo. Tem jeito. Abri um pouco. Ó, aqui em cima ficou bom. Mas ali embaixo, ó... Péssimo. Pode rodar aqui os anéis. Não tem jeito, ó. Ele melhora aqui embaixo, pior aqui em cima. Eu vou ver se eu consigo dar uma melhorada. Senão eu vou deixar ele ruim aqui em cima, tá? Vou dar um aqui embaixo. Eu não sei. Parece que chama mais atenção quando ficar ruim embaixo do que quando ele fica em cima. Pressão minha, não sei. Vamos ver. Ó, turma. Tá bem difícil essa convergência. Ela tá bem... Ela sai bem fora, tá? O que eu consegui foi isso aqui. Eu não sei... É... Quando a gente colocar uma imagem, isso vai ficar legal, tá? Mas aqui ainda ficou um pouquinho, ó. Vermelho pra cima. Ó, um pouquinho de amarelo pro lado. Aqui também, ó. Ficou um pouquinho de vermelho. Eu tô achando que aqui embaixo vai ficar ruim a imagem, tá? Porque ele ficou bem... Bem espalhado. Eu acho que não dá pra ver bem na gravação. Mas o... O vermelho, ele espalhou, tá vendo? Aqui pra... Aqui pra dentro. Ele tem esse vermelho aqui fora, mas ele espalhou aqui pra dentro. Eu vou avaliar aí a situação e... Por isso que às vezes eu faço a... Nessa... A convergência nos quadriculados, mas eu dou um retoque na imagem final. Porque na imagem final, às vezes, aparece mais do que nesse quadriculado, tá? Aí, turma. O que vocês acharam aí dessa convergência, hein? Legal, né? Ficou legal ou não ficou? Branco e preto, vocês querem ver? A gente põe branco e preto. Aí, ó. Branco e preto aí, ó. Bacana, né? Bacana. Ficou bacana? Não ficou bacana, né? Ficou? Ficou bacana a convergência, não ficou? Ficou boa, tá? Mas, assim, a... Aqui, ó. Se você for ver no... É por isso que eu falo. Às vezes é interessante a gente ver num... Num desenho, né? Ou em alguma coisa que tem legendas. Porque, ó. Dá uma olhada. Vou colocar um menu mesmo aqui do conversor. Ó. Até que não tá tão ruim, mas, assim, você consegue ver, ó. Um pouquinho de... De erro de convergência, tá vendo, ó? Dá pra ver. Então, desenho e... E letras é muito legal pra gente conseguir ver... Esses detalhes, ó. Colocando aqui, ó. Aqui ficou bem legal, ó. Tá vendo, ó? Um pouquinho fora, tá vendo? O que a gente consegue ver lá nas letras. Ficou um pouquinho de azul embaixo, um pouquinho de vermelho em cima. Mas ficou bem legal, tá? Você... Fica bem perceptível. Deixa eu ver se eu ponho... É que esse aqui é meio 3D, né? Também não vai adiantar nada, mas... Tá aí, ó. Ficou bem bacaninha. Ó, dá pra ver às vezes aqui. Mas é detalhe, né, gente? Isso aqui é... Não tem o que fazer. É charme, né? Vamos falar assim. É charme da televisão. Que seria de uma televisão do tubo se ela não tivesse problema de convergência, não é mesmo? Você já compra logo uma 4K e daria no mesmo. Então tá aí. Um charmezinho da nossa TV. Vou deixar assim mesmo, tá? Ficou o melhor que deu pra chegar nisso aí. Mas ficou bom, tá? Ficou muito satisfatório. Principalmente no colorido. O colorido você nem percebe, não. Tá bom então, turma. Vamos fechar aqui a televisão, não é mesmo? Vamos lá. Você não vai. Ó, turma. Finalizada a TV. Uma TV muito bonita. É uma pena que não tenho espaço, porque... Eu gostei. Realmente eu gostei. É bem daquelas TVs finalzinhas dos anos 80, cara. Muito bonita. Muito da hora. Essa aqui tá faltando o controle remoto, né? Mas mesmo assim a TV é bem bacana. Ela... Eu fiz uma limpeza aqui, ela ficou bem bacana. Isso aqui tá quebrado, tá? Tá aqui só pra tapar buraco mesmo. Depois que eu fiz a limpeza, ela ficou bem bonita. Os controles dela tão funcionando bem, ó. Brilho. Não, isso aqui é o contraste, né? Cor. Ela tem esse chuvisquinho na imagem. Não consegui tirar esse chuvisquinho, tá? Brilho. Aqui é... Temperatura, ó. Azul. Vermelho, né? Frio quente. E nitidez. Ela tem um sistema de nitidez também. Bem bacana, né? Tem um... Um automático, né? De... De brilho e... Cor e contraste. Mas tá aí uma televisão bem bacaninha, né? Parece que já ouço suar os sinos nupciais. Não, é o caminhão que eu tô passando. Você não sabe. Bacana, né? É isso aí. Foi um concerto até que rápido, né? Um concerto bem chato de fazer. Negócio de sintonia ali é bem complicado, bem chato de fazer. Mas ficou bacana. O resultado ficou bacana. Eu assisti bastante a TV. Gostei bastante dela, tá? E aí, né? Diga o que vocês acham desse modelo. Eu acho lindo esse modelo. Eu vou ver se eu faço um remanejamento aqui na minha coleção. E sobrando espaço, eu vou procurar uma TV dessa daí. Eu gosto bastante dessa época. TV dessa época aí. Esse númerozinho é muito legal. Mas diga o que vocês acharam. Se vocês gostaram da TV, do concerto, né? Se vocês tiveram uma dessas, tiveram vontade um dia de ter, né? Tá aí, né, turma? Valeu. Muito brigadão. E até o próximo vídeo. Olha só esse relezinho. Legal, né? Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.